Olha só gente, pai e filho morrem em grave acidente na BR-135 em Monte Alegre O carro em que a família estava colidiu frontalmente com o caminhão ao invadir a pista contrária E o Tony Silva tem mais detalhes, quem espalha para geral é o Rafael Um grave acidente de trânsito aconteceu na BR-135 no sul do estado do Piauí Envolvendo um carro de passeio e um caminhão E de acordo com as informações, no carro de passeio estavam 5 pessoas Onde o pai e o filho saíram gravemente feridos, foram transferidos para um hospital da região Mas infelizmente não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito Enquanto que os outros passageiros tiveram ferimentos leves e continuam em observação Nós vamos saber mais detalhes deste acidente com o inspetor Leandro Caldas do Núcleo de Comunicações da PRF Esse acidente ocorreu no município de Monte Alegre do Piauí Mas no momento não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito A dinâmica desse acidente se deu da seguinte forma O veículo de passeio invadiu a faixa contrária onde veio esse caminhão Ocasionando a colisão frontal A causa determinada por nossos policiais a princípio Foi o excesso e velocidade do veículo de passeio Juntamente com a ausência de ração do condutor do veículo de passeio de evitar esse acidente Bom inspetor, ficamos sabendo também de uma outra ocorrência Envolvendo um condutor que estava conduzindo material ilícito no seu caminhão Conte pra gente como é que se deu esta outra ocorrência Essa apreensão ocorreu no município de Bom Jesus Foi durante fiscalização de veículos de carga A PRF abordou um veículo de carga que estava transportando ovos De Minas Gerais até Fortaleza, Ceará E durante a busca veicular foram encontrados ali 17 cartelas com 60 comprimidos de anfetaminas Conhecidos como ribites E uma cartela com 30 ribites Totalizando aí 1.500 ribites Ao ser indagado, o condutor informou que adquiriu essas drogas em Minas Gerais E ia levar até PIX para um terceiro Diante disso, o condutor foi levado até a Polícia Civil de Bom Jesus E vai responder pelo crime de tráfico de drogas Devinas Gerais